Suas mangueiras verdejantes balançando Suas olhagens sobre a vida do gerais É tanto ao que desse lugar do corpo diz Que é o meu lugar As águas passam Passam e cantam Meu tocante Cheio de canto As águas passam Quando passam no teu canto Vão dizendo Um peixe tem muitos encantos Lindas praias Veste rio a embalar Doce a calar Ruas tranquilas cheias de sonhos de abril Velhas casinhas, porta aberta, solta brilho Noite de lua, celesteira, solta brilho Cheio de canto As águas passam Enquanto passam no teu canto Enquanto passam no teu canto Guardes vendo o peixe tem muitos encantos Lindas praias no teu canto Doce a calar Se algum dia Você vem nesse lugar Você vem nesse lugar Ver e sentir toda a beleza Que aqui há Você vem nesse lugar Você vem no teu canto As águas passam, passam em campos, meu toque em ti, cheio de cruz. As águas passam, quando passam, nos dão canto, vão dizendo peixe, tem muitos recantos, lindas praias, desculpa em balado, se acalmando.